Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprenda com a VU. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como eu vou fazer as pinturas aqui dos meus potinhos de cimento, meus vasinhos de cimento. Aí esses vasos aí que eu fiz, antes de terminar a secagem deles, eu coloquei eles de molho numa bacia em torno de uns 40 minutos aí que eu retirei e deixei eles secarem ao vento, tá? Então aí depois que eles estiverem bem secos, eles vão mudar de cor, vão ficar bem cinza claro, tá? Esse, no caso do cimento que eu estou usando aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que tem cimentos em certos lugares do país que fica branco, né? Então quanto mais claro, mais seco está. Então aí vocês viram que eu peguei a tinta PVA, essas tintas de artesanato PVA mesmo e estou passando uma camada de preto dentro dos potinhos. Eu acredito que isso vai fazer ele durar mais tempo, porque ele não vai pegar a umidade da planta, né? E também vai favorecer a planta aí a longo prazo, porque daí a planta não perde toda a hidratação dela, né? Então aí façam duas de mão dessa, tá? Passei duas de mão então dentro dos potinhos, né? Agora eu vou começar a pintar minha bota, que eu resolvi pintar com esse amarelo ouro, tá? A tinta PVA, vocês podem usar tinta acrílica, vocês podem usar aquela acrílica, tinta plástica de parede também fica legal. O legal do concreto, gente, do cimento, é que ele é muito aderente, né? Ele é muito poroso, então gruda qualquer tinta, acho que até de tecido gruda. Só que claro, né? Eu vou reforçar para vocês que tinta de tecido é feita para tecido, então eu não acredito muito nessas pinturas aí que o pessoal faz na internet com tinta de tecido, a não ser no tecido. Então aí eu vou passar duas de mão também dessa tinta amarela na minha bota toda e depois eu volto para pintar alguns desenhos nessa bota. Tá? 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 lembra pessoal, sempre que vocês puderem de usar um pincel macio eu estou usando um pincel que as cerdas são de pelo não é aquela cerda artificial uma cerda bem natural então ele é um pincel bem macio ideal para fazer qualquer tipo de pintura delicada então pessoal, agora a gente vai estar usando vermelho vivo essa é tinta PVA ainda eu estou usando a marca da Glitter é uma tinta muito boa essa da Glitter mas se vocês não tiver acesso a essa marca pode usar a marca que vocês encontrar a questão é sempre usar e tentar ver se se presta ou não então aí estou usando um pincel macio esses pincéis são da Condor esse é um pincel bem macio ele não deixa aquelas marcas caso vocês não encontrem esses pincéis é um pincel macio porque às vezes não é de todo lugar que tem né vocês podem usar um rolinho também só que tem que cuidar as linhas né se o rolinho vai se vocês vão conseguir pintar assim não vazando caso vocês forem pintar com o rolinho dá para usar também a fita crepe né coloca em volta onde vocês não querem que peguem a tinta e passam o rolinho tranquilamente então aí gente a gente vai passar essa de mão primeiro vai esperar secar e vai passar a segunda de mão porque mesmo o vasinho de cimento sendo uma corzinha bem clarinha ele não a tinta não cobre totalmente tá é importante estar dando aí duas mãos de tinta e essa tinta PVA ou a tinta acrílica são tintas boas porque secam muito rápido tá é uma secagem assim nessa época do verão assim né é coisa de 10, 15 minutos ela já está sequinha para vocês seguir a pintura então eu pintei tanto na lateral como em cima tá cuidando para não borrar né porque como o interior do vasinho é preto tem que cuidar para um não borrar o outro tá gente aí vai pintando depois para finalizar a gente vai estar usando verniz tá porque como essas tintas são a base d'água pode ocorrer de vocês colocarem ela em algum lugar que pegue sol ou chuva e daí esse tipo de coisas acaba desbotando a tinta né fazendo a tinta sair tinta e daí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto